A única forma, a única maneira de vencer, de superar as dificuldades, é seguindo em frente. O ser humano não resolve um problema se ele não segue em frente, se ele não dá continuidade aos passos, se ele não segue caminhando na estrada da vida, rumo ao cumprimento do seu destino. É fato que existe uma tentação gigantesca e enorme na vida das pessoas, quando as dificuldades surgem. Esta tentação é o que? É querer voltar atrás, é querer desistir, é querer ficar à beira do caminho, escondido em algum buraco, em alguma cratera. Mas o perigo está sempre atrás? O perigo não está na frente do ser humano, porque se ele segue na estrada da vida, mesmo em meio às maiores e piores dificuldades, encontrará na própria estrada, por meio da caminhada, por meio do movimento, as respostas de que necessita, a motivação, a força, a inspiração, a determinação, a autossuperação. Então a solução, ela sempre vem da frente, ela sempre vem pela frente, quando o ser humano caminha adiante. E o perigo está atrás, quando o indivíduo quer parar, quando ele quer sentar, quando ele quer desistir, quando ele não quer mais prosseguir. E pensemos o seguinte, imaginemos o trabalho que é parar, sentar, desconcentrar-se, perder o foco e o rumo, para depois novamente ter que levantar, focar-se, concentrar-se e seguir adiante. É um gigantesco tempo perdido, onde se perde o bonde da vida. Às vezes o bonde da vida passa e o ser humano o perde, porque justamente naquele momento, naquela encruzilhada, vacilou, não seguiu em frente, não deu continuidade aos passos e assim perdeu a grande chance, a grande oportunidade de resolver as coisas. É fato que as dificuldades surgem em determinados dias, há dias que estamos praticamente desmoronando aos tropeços, mas mesmo assim faz-se necessário seguir adiante. Porque seguindo adiante, o ser humano sempre se reencontra. Agora, se ele parar, se ele olhar para trás, e se ele quiser caminhar para trás, não vai se reencontrar. Porque o que já ficou para trás no caminho é passado. E não é no passado que estão as chaves, as soluções, os momentos decisivos. Os momentos decisivos estão sempre no presente, no agora. No presente e agora que segue adiante no fluxo da vida, porque a vida é movimento. É a lei espiritual que exige que o ser humano se movimente, que ele prossiga. E se assim fizer, mesmo em meio às maiores dificuldades, alguns passos adiante, já se recobrará. Recuperará a força, a determinação, a boa vontade. Muitas vezes o ser humano está apenas passando por um trajeto ruim do caminho. E se está passando por um trajeto ruim, não é ali que deve parar. Esses trajetos ruins escondem perigos, escondem uma série de problemas. Se o ser humano para em um lugar perigoso, a chance de acontecer algo ruim com ele é gigantesca. Então deve seguir adiante. É como numa estrada movimentada que passa por uma localidade violenta. Ali não é lugar de parar, porque se o indivíduo para ali, ele vai ser assaltado, ele pode ser espancado, ele pode ser violentado, ele pode ser morto. E assim é na estrada da vida. Quando estamos em meio ao fogo cruzado, numa curva da nossa estrada individual, do nosso caminho individual, precisamos encarar isso com boa vontade, seguir adiante e sempre prosseguir, porque na vida não dá para parar. Não dá para parar, por mais que tenhamos vontade. Eu, sinceramente, em determinados dias, tenho vontade de jogar tudo para o alto. Há dias que eu penso, ah, eu não aguento mais essa vida, não quero mais fazer o que eu faço, quero mudar o rumo da minha vida, eu vou dar meia volta, vou virar para trás, vou caminhar no sentido contrário, vou procurar uma outra forma de viver, porque não estou mais gostando da minha vida atualmente. Todos passamos por momentos assim. Mas quando estes momentos surgem, faz-se necessário dar continuidade aos passos. Não é porque o desânimo bate, não é porque temos vontade de desistir, que podemos, ou que devemos, ou que temos a possibilidade de voltar para trás. Para trás, jamais, sempre para frente. Porque do lado da frente, ou pela frente, é que surgirão, na própria caminhada, as soluções. Enquanto que parando e voltando para trás, o ser humano se depara com um caminho que já foi percorrido. E onde ficaram já os destroços do passado, os cadáveres do passado, aquilo que já foi vivenciado e que já não faz mais sentido. Faz sentido na perspectiva das lembranças, das memórias, daquilo que gerou aprendizados e ensinamentos. Nisso, o caminho que já foi percorrido, ele é positivo em relação às marcas e ensinamentos que deixou no íntimo. É nessa perspectiva que o passado tem o seu valor. Como uma marca, como um auxílio para que o ser humano se motive quando estiver enfrentando um momento difícil no presente, lembrando-se das dificuldades do passado que foram superadas. É assim que temos que olhar para o passado. Como uma escola de aprendizados, que já conseguimos alcançar até certa medida. Mas para completarmos os aprendizados, os ensinamentos, as experiências, precisamos seguir adiante, em frente. Estando sempre no agora, no tempo presente, mas seguindo em frente. Não na perspectiva futurista, daquele que pensa apenas no futuro e não vive o agora. Existem dois tipos de pessoas que perdem o seu tempo nesse sentido. Aquelas pessoas que vivem no passado e aquelas pessoas que vivem no futuro, esperando tudo do futuro. Não. Precisamos estar no presente, no agora. Dialogando com as experiências e os aprendizados do passado. Olhando sim para o futuro, mas caminhando no hoje, no agora. Sem desistir. Então, esta tentação de querer parar, esta tentação de querer voltar atrás, ela se acomete das pessoas. Justamente quando estão passando por um trajeto difícil da sua estrada da vida. Mas é justamente nesses trajetos difíceis que não se pode parar. Que se tem que mover as pernas com mais força. Mesmo que não se tenha muita velocidade, porque em alguns momentos da vida as coisas vão muito devagar. Vão muito devagar. Mas devagar e sempre, como diz o ditado. Nesses momentos de maiores dificuldades, a velocidade reduz, porque tudo se torna mais pesado. Faz-se necessário, então, colocar mais força nas pernas para não parar e prosseguir. Isso é realmente um aprendizado que obtemos através da experiência. Através da experiência. Que temos que seguir adiante. Porque os perigos estão sempre atrás, nunca à frente. E isso, quem disse, foi Abedruchim em sua obra Na Luz da Verdade. Os perigos sempre estão atrás. É quando o ser humano para, olha para trás, começa a se lamentar, fica reclamando. Daí ele corre o risco de ser tragado por este caminho que ficou para trás. É como diz o ditado, se o ser humano olha para o abismo, o abismo o atrai, o abismo o puxa para dentro. E o caminho atrás de nós, ele é como um abismo. Se o ser humano começa a olhar muito para trás, ele perde o foco, ele perde o rumo, a autoestima, a determinação. E acaba se desviando do seu caminho. Então esta tentação de voltar atrás, de querer parar e voltar atrás nos momentos de maiores dificuldades, é uma tentação que deve ser superada. Através de uma força que vem lá do fundo, lá de dentro, que faz com que o ser humano respire fundo e dê mais um passo seguindo adiante. E às vezes queremos desistir apenas naquele minuto ou naquele segundo. Minutos depois ou segundos depois de termos recobrado a vontade, já pensamos, nossa, ainda bem que não parei, ainda bem que não desisti, ainda bem que não voltei atrás. Porque é preciso seguir adiante sempre. Eu inúmeras vezes passei por isso na minha vida, onde eu me senti fraco, onde eu me senti impotente, onde eu me senti incapaz. Mas de novo respirei fundo e prossegui. Porque é assim que temos que fazer. Não temos outra possibilidade. Temos diante de nós um caminho, temos diante de nós um horizonte, temos diante de nós um território, um caminho a ser percorrido. E só nos cabe seguir adiante. E somente vai superar as dificuldades, e somente pode superar as dificuldades, quem segue adiante. Quem vacila nos momentos de fraqueza, quem uma vez baixa a guarda e deixa suas pernas amolecerem, este perde tempo, e para recobrar novamente essa força, essa energia, isso gera um trabalho dobrado. Um trabalho dobrado. Se o ser humano, por sua vez, manter o ritmo, ele não precisa gastar energias absurdas, ele precisa apenas administrar. Abdruxim, ele deu um outro exemplo em sua obra Na Luz da Verdade, que é o ser humano na água. Se ele estiver num rio, nadando, ele precisa apenas administrar. Mas se num momento de fraqueza ele permite que a correnteza o arraste, para novamente conseguir chegar naquele local de onde ele foi retirado pela correnteza, ele terá que mover um esforço gigantesco, porque perdeu espaço, perdeu território, porque saiu do lugar onde estava. A correnteza o levou rio abaixo. Então, se o ser humano manter sempre uma abraçada constante, de forma moderada, ele se mantém numa boa situação, numa boa condição. E através disso consegue, então, prosseguir e seguir adiante. Enquanto que, quando o ser humano desiste, ele perde a força, ele perde o lugar, ele perde a posição, e depois ele precisa primeiro recobrar a posição onde ele estava. pensemos só o esforço necessário para primeiro recuperar a posição onde se estava, ou onde o indivíduo estava. Mas se ele não perde a posição, porque ele vai administrando a sua vida, sem parar, sem parar de nadar, ou sem parar de caminhar na estrada da vida, não precisa promover esse esforço dobrado. Mas apenas continuar, porque o perigo está atrás, o perigo não está à frente. À frente do ser humano estão as respostas, estão as soluções, a motivação, a força, a energia, o bom ânimo, tudo isso está à frente do ser humano, o chamando para que ele siga adiante. Enquanto que atrás dele está o abismo que o convida para um salto na perdição. E isso não podemos fazer. Precisamos seguir em frente sempre. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos. E até a próxima. Valeu!